Policiais militares e agentes de trânsito trabalham em conjunto nesta semana numa operação que busca fiscalizar as infrações na condução de bicicletas na área central da cidade. Somente no período da tarde de segunda-feira, até às 15h30min, nove bicicletas já haviam sido apreendidas. Após a apreensão, as bicicletas são levadas para a Secretaria de Trânsito. O tempo de permanência das bikes até que sejam retiradas depende do tipo de infração cometida. No caso, se for sinal vermelho, serão seis dias úteis. Ele vai ter que deslocar após seis dias úteis na Diretoria de Trânsito. Vai efetuar o pagamento de R$ 14. No caso de apreensão por infração, não é necessária a apresentação da nota fiscal. A pessoa, com o comprovante que nós estamos entregando ao ciclista, ele pode deslocar até a Diretoria de Trânsito e está efetuando a liberação do seu veículo. Em nenhuma situação ele tem que apresentar a nota fiscal? No caso das infrações de trânsito, nós não estamos averiguando a parte de crime, que seria uma outra esfera no caso policial. Aqui nós estamos corrigindo somente a parte de infrações de trânsito. Então, por isso que não é necessário, a lei não obriga a apresentação da nota fiscal para que a pessoa retire o veículo. Para o secretário executivo da CIB, a volta da fiscalização aos ciclistas tem por finalidade garantir a segurança do pedestre que utiliza a área central da cidade. É um trabalho que a CIB tem tentado realizar com ofício, com correspondência, aculturando as pessoas, educando as pessoas. Mas chega num ponto que você precisa da autoridade, precisa impor mais. Então foi por isso que nós fizemos esse trabalho, uma parceria com a polícia militar, com os agentes de trânsito, para quê? Para coibir os excessos, essas irregularidades que são praticadas pelos ciclistas. A população em geral aprova essas medidas que fiscalizam as infrações cometidas pelos ciclistas. Eu estava analisando, o pedestre aqui do calçadão é bom para a mulher gestante, o idoso, a população está caminhando, né? E a pessoa que vem de bicicleta é bom trancar ou que passe também empurrando sem cometer nenhum delito. Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo que nem a ti mesmo. A pessoa que obedece a lei, ela está amando a Deus. A fiscalização, ao que tudo indica, já começa a dar resultados. Sobre o calçadão, a reportagem flagrou apenas ciclistas empurrando a bicicleta, o que é permitido. Eu fiquei sabendo que não pode, né? Senão vai tomar bicicleta, né? Não pode andar não, eu já sou mais empurrado que perder a bicicleta. É, acho que é uma lei, né? Porque às vezes a pessoa andando de bicicleta aqui pode atropelar um idoso, aí a coisa complica. Pode. Aí é que fica meio complicado para quem está andando de bicicleta, né? Aplicando essa medida, é claro que as pessoas vão ter mais cuidado, né? Em observar as normas de trânsito, tendo em vista que bicicleta também é um veículo. Então tem que seguir as mesmas normas para os outros veículos.